E aí eu vou tentar usar o que é o da doma racional, tirar o olho dela, mão fechada, ela ainda não tá aceitando, agora ela fez, bora pra égua logo, você vai botar o cabelo Ó, outra coisa, a gente tem uma coisa que a gente pega o animal, ó, o cara chama com o milho, passa a corda, bota o cabrecho, só depois o cabra dá o milho, pronto, agora ela vai ter a recompensa pro teu deixador pegar, ó, agora, ó, peraí, peraí, Agora eu dou uma recompensa, ó, faço carinho, ó, coço ela, ó, ela vem que deixar eu pegar, é uma coisa boa, tá vendo? Tá bom, agora eu vou pro outro pra dizer a mesma coisa Tá bom, mas não se faz, não é por aí a outra coisa, não se faz, não se faz, não se faz, não se faz Mas sabe que não é por podrinha, não, é muito grande? Acho que tem outro ali dentro Tem outro menor Primeiro, ó, ainda não ele Tá gravando ali? Não, deixa aí cá Eu tô indo para o tempo outra Depois eu vou pegar outra cabeçada ali Primeiro me engano ele Dá um carinhozinho já Ele não aceitou, né? Na vontade que ele Quando ele quiser, dá uma racional aí Pra pegar esse vermelho? Eu não tava bem ali do lado dele Por que você não pegou logo? Eu ia ensinar a pegar da maneira correta Agora, ó Deixa ele passar na régua e vou É no tempo dele, quem manda é o animal Dá uma racional aí Não obriguei ele a nada Eu faço ele entender Que ele tem que fazer a coisa Ele não tá aceitando Eu vou me obrigar dessa vez de dar o milho Aí dessa vez eu dei o milho Que ele não aceitou da maneira correta, né? Aqui eu seguro, ó Eu simulo o cabrejo E coloco o outro cabrejo Agora ó, carinho Carinho e recompensa O cabrejo precisa Arrançal Poçal Poçal é que o cabrejo gosta O cabrejo não se coça em cerca Não se morde no dentro Imagina como se pode no lugar do cabrejo Veja o cabrejo Veja o que ele gosta, ó Gosta disso aqui, cara Aqui que ele perde o medo da pessoa Essa daqui ainda tá difícil, né? Vou tentar fazer, ó Não sou um predador Não vou olhar fixamente pra ela Deixar ela com medo Dá só uma recompensa Minha mão fechada, ó Pra não parecer uma garra Ó, comecei a encostar, né? Percebe? Recompensa Tentar fazer carinho Ela ainda não aceita Uma hora ela aceita Usando essa lógica Doma racional, é isso aí Comece da dobra Vamos lá Não, agora vamos imaginar aqui Quem se for no lugar do cavalo Ele tá com medo Tá rodeado de possíveis inimigos O Gabriel tá passando segurança pra ele Mostrando a carinária Aí é uma barreira E ao mesmo tempo É a confiança dele Ele tá do lado dela É só o que ele quer fazer O Gabriel, ele é a barreira também Pra ele não sair por lá, né? Nós começamos a chegar pra perto aqui Com a corda, rapaz Se ele correr isso aí Ele não machuca nós Mas me dá a corda Fazendo a próxima barreira E mostrando que corda não machuca Ó Ó, outra barreira aqui, ó Aí o Gabriel vai dar o cabreiro Gabriel, pronto, hein? O cabreiro que passou Deixa eu fechar ele aqui Mais um pouquinho pra ele Mas pode ficar aí Tem uma barreira lá A barreira aqui só com a corda Passa a mão Faz carinho nele, Gabriel Faz carinho nele Posso o pescoço dele Posso o pescoço dele, ó Tem nada não Ele fecha essa porteira Deixa ele voltar pro lugar de segurança dele Vai que esse cance dele é aqui, galera Faz Corda Que não machuca Gabriel, força no pescoço Ó Boa vez, ó Não é assim não, pessoal Nunca me tem nem, né? Tem que estar assim, né? Gabriel, vamos sair da barreira Passa o lado da feriã A barreira Só mesmo Tentei fazer da maneira certa e não deu certo Só mesmo Tem que pegar nem um galinho Tem que pegar nem um galinho Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Se você vai voltar pro palco Aí, Gabriel Se você vai deixar Meter no focinho Nem que Não pode deixar Até ser o nó Porque se você vai conseguir Passar no focinho Nem que passar por longe O rabo Pra puxar Aí dá uma orelha É difícil Você vai acertar o nó Vou botar um laço grande mesmo Agora Pode ser até por cima do rolo Mais estressado Mais estressado Cavando Com medo Puxa toda a carinha Vou deixar o troco Também não tira assim Não, não, não Vê se quer tirar outro rolo Mas é dali, pai Eu não gosto desse negócio Carinha por trás Porque esse é o pé ligeiro É, o pé dele é ligeiro Mas O animal tá Estressado demais Com medo Me dê aí Me dê aí Enquanto você ir lá Eu vou ficar aqui Nessas porteiras Pra ele ficar aquele pulo Ai Pai numa porteira Laçador Pronto Aí Gabriel Aí laça Não laçou Não laçou Afrocha a corda Que ela entra Afrocha a corda E balança Dá uma jogada Pra frente Vai um pouquinho Pra ele virar pra lá Agora não entra mais não Passou do ponto Dá carinha aí Fica aí na ponteira Pai É, vai É, vai Corte pro outro lado Daí É, tem que dar pra afrouxar o lado Olha lá O pudriso pecando Enrolou Toda isso Pecando Isso não é de amarra o animal Não, pai Vamos usar o negócio Do rio mar, pai De rodar o rio A partir de água Com o animal Pra o animal Não se desenhar Ó, o cavalo Que você amarra Agora É, vai Isso rodar aí Não, não, não tentando Mostrar, dá um pause aí Deixa eu ficar concentrando